Fala galera, aqui é o Bolta com mais um vídeo de Last Day. Galerinha, galerinha, o que que aconteceu, tá? Deixa eu ter saído aqui, essa moto, eu achei essa moto muito bonita, essa moto muito bonita. Na última invasão que eu fiz aqui na fazenda, eu peguei a chave e vim com ela embora, tá? Eu queria fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? A minha fazenda reiniciou, não só minha fazenda, né? Mas reiniciou aqui muitas áreas aqui pra mim, né? Então eu vou invadir algumas aí, né? E o que que acontece, galera? Eu fui embora da fazenda com a chave, já com a chave. Eu não abri propositalmente, tá? Não abri lá o baú, né? E o que que acontece? Eu queria mostrar pra vocês que tem como a gente vir embora com a chave pra nossa base e guardar, tá? É bem parecido ali com o que tem na central de transporte, né? Que a gente pega aquele cartãozinho e pode ir embora. Tanto que na minha casa eu tenho alguns, né? Porque no começo, galera, pra quem não via lá, quem não pegou a central de transporte ali no começo da atualização, não lembro se foi na primeira semana, nos primeiros 10 dias, né? Lá rolou um bug que a gente nem achava que era bem um bug, né? A gente achava que era uma coisa da localidade, né? Que quando a gente saía da localidade e voltava, ela reiniciava independente do horário, né? E com isso daí fez com que a gente pegasse mais cartões do que eu usava, né? E eu mesmo peguei um bocado de cartão lá na época, né? Então tem vezes que eu vou pra central de transporte e nem... E nem, como que fala? E nem matei o boss e preciso escanear as caixinhas lá, né? Então deixa uns guardados. Só que aqui da fazenda, ó, tá falando que tem mais três ovinhos de novo, né? Inclusive tá rolando evento da fazenda, hein? Ha, ha, coincidência aí, ó. Ó, opa, 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 opa. Ó, aí, né? Então, galerinha, é... Só que a fazenda eu nunca juntei chave, né? Porque você pega a chave e você vai lá. Só que aí que vem aqui a dica que eu vou dar pra vocês, tá? A fazenda é um local que você vai ganhar itens, tá? Deixa eu ver aqui qual que é o evento que tá rolando, ó. Não, não é que não. Veja a fazenda, ó. O dano de use fica mais forte. Não conhece nem o que é a mini use fica mais forte, né? E você ganha ali pontos matando zumbis ali que tão pedindo, né? E o que acontece, galera? Antes de dar a dica aqui, até uma coisa que a galera tem muita dúvida nisso, né? Isso é recorrente. O que que acontece, galera? No Last Day, não só no Last Day, mas como a maioria dos jogos sobreviveis, pra não falar todos. Na verdade, foi todos que eu já joguei, tá? Mas como eu nunca joguei todos, eu não vou falar que é todos. Só vou falar que é a maioria. Existem as localidades que você vai pra lucrar armas. Aqui no Last Day, né? Eu vou falar por alto, né? Caso matar alto, você lucra arma. Delegacia, você lucra arma. Invasão, você lucra arma, né? E outras áreas, você não chega a lucrar armas. Você vai pegar algumas armas, vai. Mas o objetivo de algumas áreas não é lucrar armas, né? Então, tem as localidades que você vai lucrar armas e vai acumular muitas armas. E essas armas que você lucrou, você acumulou, você vai usar em outras áreas pra pegar outros itens, tá? É igual... A galera se assusta muito que a Casamar tá bravo, né? Chega lá, gasta uma quantidade de arma e não pega nenhuma arma. Mas pega outros itens muito importantes, tá? Ah, não tem zumbi aqui não, né? E outros itens muito importantes. E a Fazenda é um desses locais que a gente vai gastar algumas armas e vai pegar outros itens muito importantes, tá? No caso aqui, eu não tô fazendo o modo econômico. Eu tô vindo aqui no modo tiroteio mesmo, né? Pra gente ir mais rápido. Mas o ideal é sair no modo mais econômico que você conseguir. Você não precisa ir no modo econômico que os outros inventaram, né? Você vai no modo econômico que você conseguir e que você gostar, tá? Pra o jogo ficar divertido aí pra você. Aí o que que acontece, galera? Então aqui você vai lucrar algumas coisas, né? Você não vai lucrar um tanto de arma. E vai chegar um momento que a gente não precisa, né? Na verdade, não é que vai chegar um momento, né? Porque a Fazenda é sempre assim, né? Você não precisa de vir aqui sempre. Aqui não é igual Casamar e Matalfa que você tem que vir sempre. Isso aí vem aqui às vezes, tá? Vai vir às vezes, né? E às vezes, a missão do invasor vai pedir pra você fazer alguma coisa, tá? Eu nem gosto de limpar a Fazenda e tudo assim já quando eu abro ela. Se o invasor pedir pra mim fazer alguma coisa aqui, eles já vão estar mortos, né? Ixi, minha arma acabou. Então, às vezes o invasor vai pedir, mata os grandões, pega cachorro. Mas nem vou pegar o cachorro aqui agora. Se o invasor pedir, pelo menos o cachorro eu consigo pegar. Vai pedir pra matar touro, vai pedir pra matar boss, vai pedir pra abrir caixa. O invasor sempre vai pedir uma coisa. Então, pode ser que você entre aqui, né? E o invasor te peça alguma determinada coisa, né? E mata cinco gigantes. Aí, nesse percurso de matar cinco gigantes, o touro tá vindo. Você acaba abrindo uma caixa aqui, ou uma caixa ali. E essa abertura de caixa talvez venha a chave. Só que você não vai limpar a fazenda pra você pegar a caixa. Aí você acaba voltando com essa chave pra sua casa, tá? Aí você volta com essa chave pra sua casa e fica com ela. Então, você pode voltar aqui e usar pra abrir a caixa. Não é uma coisa muito comum de se fazer. Por quê? Porque pra você abrir a caixa, você precisa, né? Inicialmente, matar todos os zumbis, né? Pra você pegar a caixa. Mas, na verdade, você não precisa matar todos os zumbis, né? Se você já tiver com a chave, eu entrei aqui agora, não matei zumbi nenhum e peguei a chave. Já estou com a chave, né? Então, se eu já estiver com a chave, eu posso já ir lá, ir no celeiro e abrir a caixa, né? Aí os zumbis tudo vão correr atrás de mim. Aí eu posso dar um rolê neles, tá? Eu posso atrair eles, dar um rolê e não precisar de matar todos. Eu mato só alguns. E abro a caixa. Tem essa possibilidade também de fazer, tá? Eu vou ver se eu faço isso daí. Talvez mais pra frente, tá? Então, eu estou mostrando aqui que tem como a gente ir embora com a chave, né? E aqui eu estou fazendo a limpeza geral, porque eu queria pegar os ovos ali, né? Fiz a limpeza geral. Mas, se eu não fizer a limpeza geral, eu posso fazer essa parada que eu falei de tentar abrir só a caixa, tá? Então, mais pra frente aí, quando reiniciar a fazenda, eu vejo que eu mostro isso aí pra vocês. Talvez seja tipo um complemento desse vídeo aqui. Então, aqui, ó. Já detonei todo mundo. Só não vou pegar o cachorro agora. Se o invasor pedir pegar o cachorro, eu consigo, né? Mas, antes daqui reiniciar de novo, eu venho e pego o cachorro, tá? Ó, vamos, 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 vamos. Ó, uns itenzinhos aqui, né? E vamos lá. Vamos tacar a caixa aqui, ó. Então, você pode, tipo assim, pra chegar aqui, você não precisa de matar todos os zumbis. Mas, na hora que você colocar a caixa, eles vão vir tudo em cima de você, né? Então, você pode colocar aqui e ir correndo no mapa enquanto ela abre. E quando parar de fazer barulho, você volta aqui, vai ter alguns zumbis. Você tenta dar um rolê neles ou mata só alguns, tá? Aí dá pra você abrir a caixa. Deixa eu ver se vai pra frente e eu faço esse vídeo aí. Ó, grandão, grandão lindo. Ó. Então, a fazenda, galera, ela te dá muitos itz. Então, eu recebi um comentário recente falando que a fazenda não compensava porque ela não dava armas, tá? E a fazenda, ela é muito fácil, tá? Ela com armas fracas, você é... Pega um... Você mata os zumbis, tá? Você não precisa de vir com muita arma top. Que há poucas armas, você mata os zumbis. E olha o tanto de coisa que eu peguei ali, ó. E tem mais coisa aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar aqui e juntar ali pra vocês verem, ó. Você tá muito louco. Vamos aqui, ó. Pega aqui. E vamos jogar ali, ó. Vamos que vamos que vamos. Vamos que vamos que vamos. Ó. Ó, coloca aqui. Ó, galera, ó. O tanto de itens que eu peguei ali, ó. Muita coisa, tá? Muitos itens importantes aí. Muito top, tá? E uma outra dúvida. Aqui vem arma branca, modificação de arma branca. Mas, tá? Aqui não vai... Não é a sua única fonte de modificação de arma branca, tá? A delegacia vem arma branca. As modificações que a gente pega no parte da temporada vem arma branca. E a arena, né? Que a gente pega modificação, também vem arma branca, tá? Esses três locais que vai ser a sua maior fonte de modificações de armas, tá? Então, comenta aí, galera, o que você achou. Muito obrigado. Eu sou bom. Tchau, gente. Pra cima. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que isso o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão baixo na descrição.